Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre plataformas web, sobre aplicativos que podem ser consultados através do celular, do computador, no momento em que você não possa ir ao médico. Para isso, nós viemos conversar com o cardiologista Carlos Camargo, criador de plataformas e de aplicativos do tipo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, isso é uma inovação e tanto, né? Para as pessoas que hoje em dia não têm tempo, né? Uma fã das coisas, todas as coisas para fazer no dia a dia. Não têm tempo de ir ao médico para tirar uma dúvida, por exemplo. Como é que o senhor pensou isso? Como é que foi criado o aplicativo, as plataformas? A evolução tecnológica que nós temos hoje no mundo está gerando grandes oportunidades em todas as áreas. E não poderia deixar de ser, na área médica, também evoluir no atendimento. Hoje nós vivemos num mundo completamente abarrotado de afazeres, de dificuldades de locomoção, de dificuldades por devido segurança de sair em período noturno. E muitas vezes nós temos até que deixar o trabalho para poder ter apenas uma orientação com determinados médicos, ou para os filhos, ou para o marido, ou para a pessoa própria. E essa ideia veio usando essa tecnologia que hoje nós temos dos aplicativos e da internet, onde ali nós podemos providenciar, podemos gerar oportunidade dessas pessoas que estão em suas casas, após o seu trabalho, no período noturno, no seu aconchego do lar, a contatar com médicos, inclusive de várias especialidades, para tirar suas dúvidas e obter orientações a respeito da sua saúde. E aí foi pensando nessas pessoas que o senhor criou esse aplicativo. Exatamente. Nós sabemos hoje algumas estatísticas, não só brasileiras, como estatísticas internacionais, como nos Estados Unidos, que 65% das pessoas procuram médico, não para prescrição de medicamento, e sim para orientação médica. Isso, de uma certa forma, usado nos Estados Unidos já há 20 anos, a telemedicina, nos últimos anos vem mostrando um avanço, onde houve redução dos gastos hospitalares, redução de número de consultas e redução nos gastos com a saúde de uma maneira geral. Por isso, essas pessoas que procurariam um pronto-socorro, que procurariam um consultório, estão conseguindo ter orientações através da internet e deixando os casos realmente necessários de presença física, quando realmente não tem outra forma de ser atendidos. O senhor está dizendo, então, que as filas poderiam diminuir bastante? Olha, eu tenho dito sempre que a telemedicina não veio para resolver o problema da saúde do Brasil. Seria uma coisa muito errada eu falar isso. Mas, com certeza, nós vamos poder trazer um grande avanço para os custos diante da saúde, os custos que se tem hoje com atendimento médico, e fazer com que as pessoas que não têm plano de saúde, as pessoas que são mais pobres, tenham acesso mais rápido aos médicos, mesmo que seja inicialmente só para orientação médica. Nós sabemos que hoje no Brasil, 140 milhões de habitantes não possuem nenhum plano de assistência à saúde. E dependem do SUS. E dependem do SUS. E como nós todos sabemos, não estamos aqui para falar disso, está um caos cada vez maior as nossas políticas de saúde no nosso país. E esse projeto de telemedicina, com certeza, tem que ser revisto e visto com muito carinho, porque ele pode trazer um grande benefício para o nosso país e para a população. Nós não podemos negar coisas que já estão muito evoluídas em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, no ano passado, no ano 2015, o uso de telemedicina para chegar aos médicos era em torno de 8% da população geral. Em 2016, nós conseguimos captar um dado de 22% de aumento no uso da telemedicina. Ou seja, se nós transformarmos em mais de 60 milhões de pessoas, tiveram acesso ao médico através da telemedicina. Então, esse realmente é um fator importante, onde países desenvolvidos já estão usando. E nós não podemos negar essa possibilidade. Acredito até que o nosso Conselho Federal de Medicina esteja pensando, esteja reanalisando, e que deva fazer alguma coisa para melhorar essa condição no Brasil, para que todos possam ter esse acesso, até com maior amplitude, que seriam as consultas mais simples, onde às vezes não há necessidade realmente de um grande exame físico. É assim, de madrugada, vamos dar um exemplo, de madrugada está lá, sente uma dor, precisa de uma orientação, não precisa sair correndo para uma emergência, consulta um médico, consulta não, tem uma orientação através do aplicativo, e pode ficar tranquila, né? E de repente... Eu te dou um exemplo. Vamos dizer que você caia ou machuque um braço, uma perna, ou o seu filho esteja com uma febre pequena... É bem comum, né? Na madrugada. É bem comum, é muito comum, e que você não sabe o que fazer. A primeira conduta que normalmente nós fazemos, é pegar o carro e ir ao pronto-socorro, porque não tem outra forma. Se você tiver o acesso ao médico, por aplicativo, ou pelo seu sistema de um notebook, ou um computador de sua casa, você vai evitar de sair, e de repente você nem vai ter a necessidade de ir àquele médico, nem no dia seguinte, porque muitas vezes, através de orientações, você vai estar com esse caso resolvido. Quantas crianças têm febre porque estão nascendo um dente? Verdade. Né? Tantas coisas que você bate ou machuca um pé, uma perna, e que simples orientação evita de você ir a esse médico. Então, até para as empresas, se eu for pensar assim, de uma maneira mais ampla, o uso da telemedicina no setor empresarial vai diminuir o absenteísmo. As pessoas que hoje se ausentam do trabalho para procurar atendimento médico poderiam fazer dentro da própria empresa. E não digo todos, existem situações que, como eu já disse, que precisam de coisas presenciais, e ações presenciais. Mas aquelas ações todas, que bastassem apenas uma orientação, seriam feitas dentro da própria empresa, ou dentro do próprio lar, sem que a pessoa pudesse se ausentar do trabalho. Bom, a gente vai fazer um intervalo, e no segundo bloco a gente vai saber como é que funciona o aplicativo 24 horas. Esse é o segundo bloco do Momento Saúde que hoje está falando sobre aplicativos médicos e também plataformas web, para que você tenha orientações médicas, orientações sobre alguma dúvida sobre saúde, através do celular, do computador, no aconchego do celular. Estamos conversando com o cardiologista Carlos Camargo, criador, que trouxe aqui para o Brasil esse tipo de instrumento. Um instrumento que eu acho que vai ser um sucesso, assim que as pessoas forem conhecendo. Mas eu queria falar agora sobre o aplicativo 24 horas, médico 24 horas. Como é que ele funciona? A pessoa marca a consulta, escolhe o médico, a especialidade? Deixa eu só salientar uma coisa antes de falar também do aplicativo. Nós devemos lembrar que essa ação, essa rotina de se perguntar para o médico, obter orientações médicas à distância, já existe desde a época que nós ligávamos para a nossa mãe, nós estávamos em algum local, e obtínhamos uma orientação por telefone, ou a nossa avó, e assim por diante. Isso aí não é antigo, não é novidade, é bem antigo. E além do mais, hoje, muitos médicos respondem a e-mails, usam o WhatsApp, para que tirem dúvidas e clientes que já passaram para o seu consultório. Eu não entendi a receita, eu não entendi essa forma, e muitos médicos continuam. Então, nós apenas estamos fazendo com que tenhamos, especificamente, uma via mais fácil. Todo mundo tem celular hoje. É raro hoje, é muito pelo menos, é mais fácil ter dois, três celulares, do que não ter. Então, o aplicativo no celular é uma forma muito ampla e fácil de aproximar as nossas orientações médicas do paciente que está necessitando. Então, esse aplicativo, através de um rápido cadastro que o cliente faz, ele tem acesso a todas as informações já dentro do aplicativo, inclusive de todos os médicos, e esses médicos são lá, de acordo com o Conselho Federal, a só colocar na sua especialidade e o seu nome, nós não podemos divulgar nada diferente disso. Esse cliente vai escolher esse médico, vai fazer o pagamento com o cartão de crédito e ter acesso à agenda daquele médico e agendar o seu atendimento. Devemos lembrar que, também, para que nós estejamos diante do que é correto no Conselho Federal de Medicina, nós não interferimos em valores dos médicos. cada médico cobra o que ele desejar cobrar, o que ele acha que vale do seu trabalho. Nós não estamos aqui para proporcionar nenhuma concorrência entre mim. Nós estamos aqui para facilitar o acesso de pacientes a médicos. Nós não queremos, de forma nenhuma, fazer com que esse ou aquele profissional seja mais propagado, mas, simplesmente, que o paciente tenha uma facilidade de chegar ao médico que ele deseja a especialidade e obtenha sua orientação. Bom, então, para quem está acostumado com aplicativos, é um aplicativo, entra como um aplicativo. Mas, dentro dessas especialidades, nós temos, também, a psicologia. E deve ser muito interessante, né? Realmente, a psicologia, ela já existe, esse atendimento online, há quase 20 anos. Só que ela é muito pouco propagada. Não é uma ideia minha o atendimento psicológico pela internet. Nós apenas criamos plataformas que facilitam o acesso, tanto do profissional, como também do paciente, onde eles se depositam seus horários de facilidade de agenda. O pagamento é feito, também, como eu disse, com cartão de crédito. E, no conforto do seu lar, em viagem, no hotel, aonde quer que ele esteja, naquele horário, ele marcado e agendado, ele terá a sua conversa, a sua sessão, de orientação psicológica com o psicólogo escolhido. Isso, de uma certa forma, nos traz uma modernidade, uma facilidade muito grande, porque tem pessoas que, às vezes, ficam deprimidas só de ir ao consultório, ou tem dificuldade de transporte, ou precisam de uma rápida orientação, que não é nada importante, mas tem que perder um dia de trabalho para poder chegar até o seu psicólogo. e esse aplicativo e o atendimento através da internet veio justamente para facilitar, para integrar de proximidade psicólogo e pacientes. O aplicativo, ele fornece, ele disponibiliza uma possibilidade maior do paciente, do cliente, chegar até o psicólogo. Então, ele otimiza tempo, otimiza espaço, então, independente de onde você esteja, se você está em um local de trabalho, se você está fora da sua cidade, isso vai facilitar o encontro do psicólogo com o paciente. Então, a maneira de diminuir as dificuldades e aquilo que impede, então, muitas vezes, deslocamento, quem leve, quem traga, então, é uma possibilidade maior do paciente ter acesso ao psicólogo e à orientação psicológica. É uma quebra de paradigma, né? Eu acho interessante porque, se a gente vai estudar toda a história da psicanálise, Freud, que é o pai da psicanálise, em um momento, ele se depara justamente com essa questão. O telefone surge e aí ele fala, agora eu converso com meus pacientes por carta ou por telefone. E a gente também chegou nesse momento, né? A tecnologia está crescendo, a internet está avançando em todas as áreas e ou a gente fica estacionado e não avança junto com a tecnologia ou a gente usa a tecnologia a nosso favor. E, pensando nisso, o aplicativo, ele traz mais essa facilidade. Então, é uma quebra de paradigmas, eu acho que é um exercício duplo, onde os psicólogos estão aprendendo a lidar com esse novo meio, tal como os pacientes, mas que traz muitas facilidades. Então, eu acho, enquanto psicólogo, extremamente possível o atendimento, né, a orientação para o paciente pela internet. Então, atuando hoje como psicóloga via internet também, pelo aplicativo, é totalmente possível. Claro que tem casos e casos que tem que ser analisados, mas a orientação, a assistência, a escuta ativa é possível também via aplicativo sem problema algum. A gente vai fazer mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre monitorização da sua saúde através do aplicativo. Esse é o terceiro bloco do Momento Saúde que hoje está falando sobre aplicativos médicos. Uma mão na roda para você que não tem tempo, para você que não quer enfrentar um trânsito, não é? Não tem tempo, tem só a noite, não tem problema. A hora que você marcar, o médico vai estar lá para te dar orientações sobre sua saúde. Já falamos sobre psicologia, mas no catálogo do aplicativo 24 Horas você vai encontrar todas as especialidades, inclusive veterinário, não é, doutor? Exatamente. O veterinário é uma área que está fora da área médica, é médica, mas não da parte humana, onde nós criamos uma plataforma semelhante à plataforma também do médico 24 Horas, só que para atendimento de animais. os pacientes que têm animais pequenos ou grandes, cachorros, gatos, poderão a qualquer hora do dia e da noite agendar também através do aplicativo ou do sistema de plataforma web consultas e orientações para seu bichinho. Isso é de uma importância muito grande porque muitas pessoas têm falta de tempo para levar esse animal porque trabalham ou às vezes um animal muito grande tem dificuldade para colocar ele no carro para transportá-lo até o local e esse então é uma atividade nova e que vai trazer muito benefício para as pessoas da mesma forma que os outros aplicativos que nós já falamos hoje. O dono do animal cadastra-se no aplicativo ou na plataforma e lá ele tem sub-cadastros de cada animal que ele tem. Ele cadastra o gato, o cachorro, ele pode ter vários animais. Quando ele for procurar aquele determinado médico veterinário ele já vai na entrada clicar e demonstrar para o veterinário qual é o animal a respeito do qual ele vai falar. Se é um gato, se é um cachorro e assim por diante. Então, esses dados vão ficando sendo gravados dentro dessa plataforma. Então, se ele vier numa segunda ou uma terceira vez nós já temos conhecimento do que foi feito anteriormente a respeito daquele animal. E uma novidade dessa plataforma ele também pode fotografar lesões, pode fotografar fazer um vídeo do animal e anexar para que o médico veterinário em tempo real também consiga ver ou entender o que ele está falando através da internet. Com fotos ou mesmo vídeo mesmo a gente já tem uma boa ideia com a orientação da anamnese da pessoa o que o animal está passando se é urgente ou não se pode resolver ou não com essa orientação via internet. Dependendo do caso nem precisa da presença física mesmo a gente consegue resolver o problema dela mesmo de madrugada de noite às vezes uma emergência já tem toda a orientação. Todos esses atendimentos de aplicativo que eu falei são todos por videoconferência tanto no sistema web quanto também nos aplicativos. Então a pessoa quando está sendo consultada ela está cara a cara com o médico está interagindo com o médico com o médico veterinário com o psicólogo é totalmente em tempo real e visível é cristalino um olhando para o outro. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco ainda sobre o médico vete surgiu aqui no Brasil ou já existe também? o médico vete é uma novidade realmente eu não conheço lugar nenhum. A gente tinha algumas plataformas alguns colegas veterinários médicos veterinários que fazem atendimento e orientação através da internet por e-mail por WhatsApp mas nunca especificamente uma plataforma que prestasse esse tipo de serviço então isso é uma grande novidade realmente é pioneiro do Brasil. E também vale para aqueles que tem aquele animalzinho bravo que não deixa ninguém pôr a mão eu mesmo tenho então já vale para isso também e a gente queria falar agora doutor sobre eu acho que é a coqueluche do aplicativo que é a monitorização da sua saúde através de dois aparelhinhos que a gente tem aqui a plataforma e aplicativos da monitorização 24 horas é na verdade um sistema que vai monitorar a saúde de pacientes crônicos em viagem ou dentro de suas casas pós-operatório de cirurgias cardíacas ou de outras determinadas cirurgias que necessitam um controle maior pacientes em sistema de home care ou seja a utilidade é muito grande esses pacientes poderão ter em casa esse que é um equipamento que se a pessoa tiver uma queda ele automaticamente gera um alarme na nossa central se ele estiver com esse aparelhinho e cair ele vai gerar o alarme automaticamente ou ele tem um botãozinho aqui onde ele também pode acessar gerar o mesmo alarme que é um chamado de urgência estou passando mal estou sentindo mal ele aperta aqui e nós vamos entrar imediatamente em contato é importante falar que esse objeto fala com o cliente ele tem áudio ele já tem algumas informações aí dentro instruções não, não quando ele acessa ele aciona o alarme ou quando há queda automaticamente a minha central vai falar com ele por aqui então tem alguém sempre na minha central 24 horas médicos e enfermeiros acompanhando pode ser nesse equipamento dessa forma ou pode ser um relógio que ele coloca no pulso que tem a mesma mesma função além dessa função nós temos a outra por exemplo uma pessoa que não tem condições de ter de comprar esses equipamentos que apesar de não serem caras mas tem pessoas que não tem nós temos dentro do aplicativo dentro do aplicativo nosso do bom dia 24 horas o mesmo sistema de alarme para a nossa central também está lá no aplicativo também está no aplicativo e além disso temos aparelhos de pressão eletrocardiograma oximetria e temperatura que são monitorizados à distância pois esses aparelhos transmitem via bluetooth para o celular do cliente e imediatamente se transfere para a nossa plataforma então nós temos condições de acompanhar todos os seus sinais de tais de eletrocardiograma de traçado de eletrocardiograma de temperatura e oximetria e oxigênio no sangue e pressão arterial e medição de diabetes que é a glicemia esses dados todos são importantes para que a gente tenha um controle absoluto do que está acontecendo e além do mais esse cliente tem um prontuário a partir do momento um prontuário virtual que ele entra na nossa na nossa empresa e esse prontuário vai sendo preenchido e pelas famílias ou pelo próprio paciente e quando ele põe lá os seus medicamentos colocam os seus medicamentos que ele estava fazendo uso a partir desse momento ele receberá puxes no seu aplicativo dizendo os seus horários de medicação lembretes lembretes de medicação ao estar no horário você tomar esse remédio ou aquele medicamento muito interessante então nós temos uma plataforma por trás disso que eu chamo de multiprofissional teremos psicólogos médicos e enfermeiras 24 horas por dia não só para atender as emergências como também se houver necessidade do cliente conversar ou tirar uma dúvida também de algo que está acontecendo e além do mais nós podemos gerar relatórios diários por hora por semana da forma que quiser para o médico que é o próprio médico titular daquele cliente nós não queremos substituir o médico nós queremos ser um complemento da atividade médica de quem acompanha o paciente doutor nosso tempo acabou eu sei que tem muita coisa ainda para falar mas quem tiver interessado é só entrar no site no site brasiltelemedicina brasiltelemedicina.com.br tá certo doutor muito obrigada pelas suas informações muito obrigada um abraço nós ficamos por aqui obrigada por ter ficado com a gente tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho